Isabela Sertori, muito obrigado por ser doutora Márcia e do Jornal Tornal. Você tem a emoção de participar desse espetáculo tão lindo, que intercala linguagens que promovem a gente. Você tem teatro, você tem linguagem de videoclip, você tem cinema. Como é que foi para você fazer esse espetáculo? É a minha primeira vez de teatro, então está sendo uma experiência. Cada dia uma nova descoberta. Eu fico muito feliz com o projeto, acho que o projeto tem a mensagem que eu gostaria de falar para o público que me acompanha em uma eleição. Para a gente refletir sobre as nossas atitudes, estar fazendo o bege, prejudicar em alguém. Eu estou muito feliz e a cada dia é uma nova descoberta. A cada dia é um espetáculo diferente. Você vai falar da alegria, dos problemas que acompanham o Jornal hoje em dia. Você fala de bullying, você fala da própria questão da opção sexual. A minha personagem sofre um preconceito e mesmo assim ela assume a identidade dela. Tem minhas pessoas que só são infelizes para deixar os outros felizes. Ela escolheu ser feliz. E acho que a grande decisão que fica dela é você sempre conversar com as pessoas, porque ela foge do problema. É verdade. Os relacionamentos dela não são muito breves, porque é muito de ser abandonado. É, então acho que fica aí a dica para a gente encarar os problemas diferentes. E é isso aí. E quais são os seus próximos projetos aí? Eu estou ensaiando já uma próxima peça. O regi do teatro ficou legal. Poxa, que bom, né? Vou fazer Léo e Bia, uma nova montagem do texto do Osvaldo Montenegro. Sim, clássico. Um clássico. Acho que a gente entra em cartaz só no final do ano, mas a gente já começou a ler as leituras desde o final do ano passado. Estou super empolgada com o projeto. E na TV eu estou na novela das nove da Maria Adelaide Amaral, A Sagrada Família, que a gente estreia depois de Velho Chico. Também não sei muito ainda sobre o personagem ou não, mas acho que vai ser bem legal. Muito bom. Olha, espero que muitos outros espetáculos com esse surjam e que você dê a oportunidade de ouvir a sua voz também, se não tu mais, hein? Ah, sempre. Obrigada. Estamos com a dica. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, gente. Obrigada, gente.